O Saara, abrangendo uma vasta extensão no norte da África, incluindo territórios como o Marrocos, é reconhecido mundialmente como o deserto mais célebre do globo. Você está familiarizado com os detalhes desse deserto emblemático? Este imenso domínio desértico é o lar de uma variedade inesperada de fauna adaptada a sobreviver em um dos ambientes mais secos do mundo. Entre as espécies que habitam essa área encontram-se o guepardo, a gazela, o avestruz, a raposa do deserto, o lagarto monitor, além de camelos e cabras. Além disso, o Saara é o território de animais perigosos como a víbora do Saara, altamente venenosa, e o temido escorpião amarelo do deserto, dois seres mortíferos que chamam este deserto de lar. Recentemente, uma discussão levantada por Elon Musk destacou uma descoberta fascinante realizada por cientistas no deserto do Saara, um achado que pode transformar nossa compreensão sobre este mítico deserto. Mas o que foi que os cientistas descobriram sob o olho do Saara? O que Elon Musk revelou sobre essa descoberta? Vamos mergulhar nos detalhes agora. Portanto, mantenha-se atento para não perder nenhuma informação. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Depois dos desertos gelados da Antártica e do Ártico, o Saara é o maior deserto quente da Terra e o terceiro maior deserto do mundo. Com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho dos Estados Unidos, incluindo o Alasca e Havaí, ele ocupa quase um terço do continente africano. O Saara é um dos lugares mais inóspitos da Terra. A palavra árabe, ar, que significa deserto, é de onde o nome do deserto se origina. O Oceano Atlântico, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo e a Savana do Sahel circundam o Saara nas suas fronteiras. O vasto deserto se estende por 10 nações, Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão e Tunísia, assim como o Saara Ocidental, uma antiga colônia espanhola que o Marrocos anexou em 1975, embora os indígenas saharauis disputem o controle do território com o Marrocos. Embora o Saara tenha muitos tipos diferentes de terreno, sua característica mais conhecida são as dunas de areia, que frequentemente aparecem nos filmes. As dunas, que podem alcançar alturas de até 182 metros, compreendem cerca de 25% do deserto. O Saara, conhecido por seu clima árido e condições desérticas extremas, abriga uma diversidade surpreendente de vida, desafiando a percepção comum de ser uma vasta extensão de vazio. Este deserto é lar de mais de 500 espécies de plantas, 70 espécies de mamíferos, 90 espécies de pássaros, 100 espécies de répteis, além de várias espécies de aranhas, escorpiões e outros pequenos artrópodes. Tal biodiversidade sublinha a capacidade de adaptação dos seres vivos às condições mais inóspitas. Além da rica biodiversidade, o Saara é um tesouro de descobertas arqueológicas que oferecem vislumbres da vida pré-histórica e das civilizações antigas que uma vez floresceram nesta região. Pinturas em cavernas e artefatos arqueológicos, como fragmentos de cerâmica, sugerem que, há 7 mil anos, o Saara era um ambiente muito mais verde, onde pastores cultivavam e criavam ovelhas. Tais descobertas desafiam nossa compreensão da história e da evolução dos ecossistemas desérticos. O deserto também é um sítio de histórias fascinantes sobre cidades e exércitos engolidos pelas areias, exemplificando o poder implacável da natureza sobre as civilizações humanas. A tecnologia moderna, particularmente o uso de satélites, tem desempenhado um papel crucial na revelação dos segredos do Saara, permitindo que pesquisadores descubram ruínas enterradas sob as areias sem sair de seus laboratórios. Em 2010, a descoberta de mais de 100 ruínas das fortalezas dos Garamantes, uma civilização que prosperou na região do atual Saara, destacou como as antigas sociedades se adaptavam e modificavam seus ambientes para sobreviver. Os Garamantes, por exemplo, construíram sofisticados sistemas de túneis subterrâneos para irrigação, permitindo-lhes cultivar a terra em um dos ambientes mais áridos da terra. No entanto, a eventual exaustão desses recursos hídricos e as mudanças climáticas levaram ao declínio dessas sociedades, com o Saara retomando suas cidades e fortificações. O Saara também nos lembra da dinâmica cósmica que molda nosso planeta. Meteoritos, ao colidirem com a terra, deixam crateras que, em outras regiões, podem ser erodidas ou cobertas pela vegetação. No entanto, no Saara, essas cicatrizes permanecem relativamente preservadas, oferecendo aos cientistas locais únicos para estudar esses eventos impactantes. Portanto, o Saara é mais do que apenas um deserto. É um livro aberto de história natural e humana, oferecendo lições valiosas sobre adaptação, sobrevivência e a interação incessante entre a terra e o cosmos. Há pelo menos 5 mil anos atrás, um meteorito de ferro acertou o sudoeste do Egito, deixando a cratera Camil, com 45 metros de diâmetro, uma clara indicação do local do impacto. No entanto, é possível encontrar mais do que simplesmente a cratera causada pela colisão. Pedaços do próprio meteorito foram encontrados na cratera Camil, onde o choque o despedaçou e dispersou pelas dunas. Essa descoberta não é a única do tipo. O Saara foi onde um quinto de todos os meteoritos já encontrados foram recuperados. Isso é graças ao fato de que os meteoritos se destacam nas dunas e são fáceis de serem recolhidos. Não há lugar melhor para ir à pesca de meteoritos do que a neve antártica. Enquanto isso, outros sinais de colisões cósmicas podem durar mais ainda do que os meteoritos e suas crateras. Um meteorito que atingiu a Terra há 29 milhões de anos atrás teve energia suficiente para derreter uma grande parte do deserto do Líbano, criando lâminas de um lindo vidro verde. Ainda não se encontrou a cratera da Detonação, porém extensas áreas permanecem cobertas por vidro formado no deserto, espalhando-se até regiões insuspeitas. Curiosamente, ao abrir o sepulcro de Tutankhamon, Howard Carter deparou-se com um peitoral adornado de joias que se acredita ter pertencido ao monarca defunto. No coração da peça, destacava-se um escaravelho confeccionado em vidro verde, um objeto de fascínio feito a partir de um material de proveniência extraterrestre, embora seja incerto se os egípcios tinham consciência sobre a origem do vidro utilizado. Adicionalmente, um dos punhais encontrados na sepultura foi forjado com ferro proveniente de um meteorito. O Saara não foi sempre um deserto, como é de conhecimento geral. As fronteiras de areia sofreram alterações ao longo de milhões de anos, movidas pelas variações climáticas. Atualmente, os cientistas dedicam-se ao estudo da história do Saara com o mesmo empenho que aplicariam ao buscar evidências de água pré-histórica em Marte. De acordo com estudos recentes, a 12ª maior bacia hidrográfica mundial situava-se no Saara. A descoberta de um cânion esculpido por rios próximo à costa mauritana trouxe à luz evidências claras dessa realidade. Além disso, o achado de sedimentos fluviais em lugares não esperados e a confirmação via satélite da existência de um rio até então desconhecido reforçam essa teoria. A pesquisa continua para tentar descobrir mais sobre este corpo aquático, que pode ter secado há cerca de 5 mil anos. O rio agora é conhecido como o rio Tamanhasset. Por mais inacreditável que possa parecer, enormes animais marinhos habitavam o Saara antigamente. Um novo estudo sugere que alguns dos maiores, e supostamente mais assustadores monstros aquáticos, já viveram no que agora é o deserto do Saara. Soa como uma reviravolta digna de um filme de ficção científica ou de um episódio descartado de Lost, mas é a realidade. Elon Musk e diversos cientistas traçaram a história da Rota Marítima Transaariana, um massivo corpo d'água pré-histórico que submergiu vastas áreas da África Ocidental de 100 a 50 milhões de anos atrás. Ao longo de duas décadas, cientistas dedicaram-se ao estudo do terreno e dos fósseis encontrados no Mali para reconstruir com precisão a paisagem desse antigo ecossistema. Eles chegaram à conclusão desagradável de que o raso e quente habitat aquático também era o lar de serpentes marinhas de 12 metros e bagres com 1 metro e meio. Estima-se que o maior bagre chegava a 1,60 metros de comprimento. O local era lar de numerosos predadores do topo da cadeia alimentar, alguns deles entre as maiores espécies dos seus ramos, como os crocodiliformes, serpentes e amidai, que viveram na ecologia pré-histórica do Mali. Um ramo é um grupo de criaturas que compartilham um ancestral comum, de acordo com a ciência. Em bom português, isso significa peixes assustadores, cobras e criaturas parecidas com crocodilos, todas aperfeiçoadas para a função de matar suas presas. Mas por que elas se tornaram tão grandes? A rota marítima trans-sahariana estabeleceu uma conexão norte-sul entre as áreas que hoje correspondem à Argélia e Nigéria, sugerindo que por um extenso período de sua história, esteve segregada de massas de água maiores. Os estudiosos sugerem que esse isolamento pode ter diminuído a presença de predadores e assegurado a disponibilidade contínua de recursos, criando condições ideais para o desenfreado crescimento populacional de espécies. Esse cenário ambiental específico pode ter sido um catalisador para o surgimento de nichos ecológicos que promoveram o endemismo aquático, incentivando fenômenos como o gigantismo, similar ao observado em populações insulares terrestres. Claramente o Saara tem mudado muito desde seus dias como um pesadelo aquático. Pois é, os monstros sempre viveram nas águas. O Machimosaurus rex, um crocodilo de 9 metros de comprimento, viveu há cerca de 120 milhões de anos onde hoje é o deserto do Saara. O M-rex é o crocodilo mais famoso do oceano e provavelmente viveu antes em uma lagoa de grande porte que se estendeu até o mar de Tétis. Lá, ele caçava peixes e abria os cascos de tartarugas marinhas com a ajuda de sua cabeça gigantesca, com incrível força na mordida. Talvez ele também tenha comido as carcaças de animais grandes que também viviam no seu habitat. Pode parecer estranho que tanta vida aquática seja descoberta no Saara, mas a razão pela qual os paleontólogos estão achando tudo isso é justamente o fato do deserto ser tão hostil à vida. Frequentemente, os cientistas conseguem andar apenas por lugares em erosão para conseguir encontrar vestígios do passado, porque não há plantas ou muito solo encobrindo as rochas e sedimentos. O espinossauro é o maior dinossauro carnívoro já descoberto, e outro que segue o padrão das descobertas marinhas feitas no deserto. O espinossauro, também conhecido como Spinosaurus aegyptiacus, que viveu há 95 milhões de anos atrás, era maior do que o mais conhecido tiranossauro rex, com 16 metros de comprimento por 7 metros de altura. A aparência e o comportamento do espinossauro não eram nada parecidos com seu famoso rival. O espinossauro tinha várias adaptações que intrigam os cientistas, incluindo uma grande barbatana de ossos nas costas. Ele é considerado atualmente como o único dinossauro totalmente semi-aquático. Foi apenas com a descoberta de um novo conjunto de fósseis no Marrocos que os cientistas tiveram a oportunidade de estudar detalhadamente o espinossauro. Isso ocorreu porque os esqueletos encontrados anteriormente haviam sido destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Características como pés longos e achatados, adequados para a natação, e narinas posicionadas na parte superior do focinho, permitindo a respiração mesmo quando submerso quase por completo, sugerem que o espinossauro tinha um estilo de vida semi-aquático. Da mesma forma que a presença de uma barbatana de tubarão nos mares atuais pode ser intimidadora, a imponente barbatana dorsal do espinossauro provavelmente causava temor nos antigos habitantes próximos a corpos d'água. Imagine o desafio de conviver com tal criatura nos tempos antigos. Além disso, um aspecto intrigante do deserto é o descobrimento do maior cemitério humano do Saara de forma acidental por pesquisadores. O sítio arqueológico de Góbero, localizado no Níger e datado de cerca de 10 mil anos atrás, revela indícios de um ambiente outrora mais verdejante. Os restos humanos encontrados estavam misturados com os de peixes, crocodilos e outras criaturas. Muitas das descobertas estavam quase expostas, visivelmente despontando na areia. Cerca de 200 esqueletos humanos foram descobertos durante um período de dois anos de escavações, indicando dois períodos distintos de habitação com mais de mil anos de distância um do outro. Tanto os Kífios como os Tenarianos deixaram evidências de sua civilização. Pontas de flechas, joias feitas com ossos e arpões que seriam usados para caçar nos rios foram encontradas no local. Uma boa parte dos esqueletos eram particularmente estranhos. Um homem estava sobre os fragmentos do casco de uma tartaruga, enquanto o outro estava enterrado com a cabeça dentro de um pote de cerâmica. Talvez nunca entendamos completamente como essas pessoas viveram e morreram. Nem todos os mistérios do Saara já foram revelados. Até hoje, os cientistas continuam perplexos com o enigmático Olho do Saara. O Olho do Saara permaneceu desconhecido por milênios. Isso é graças ao fato de que, enquanto caminhamos na superfície da Terra, é difícil enxergar essa enorme e enigmática característica geológica. Foi só quando começamos a enviar pessoas ao espaço que descobrimos esta incrível formação na areia do deserto. A estrutura de Rixá, também chamada de Olho do Saara, fica localizada no oeste da Mauritânia e tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro. As formações de crateras de impacto são de grande relevância para a ciência geológica, pois fornecem pistas sobre os eventos históricos do nosso planeta. Compreender a regularidade das colisões de corpos celestes com a Terra permite que os cientistas elaborem estimativas sobre eventos futuros. O Olho do Saara, anteriormente pensado como resultado de um impacto, carece de evidências de rochas fundidas em quantidade suficiente para sustentar tal teoria. Atualmente, acredita-se que essa notável formação geológica derive de processos mais complexos, possivelmente sendo o resultado da erosão de um domo formado por camadas geológicas terrestres. As origens do Olho do Saara ainda são um mistério para os cientistas, mas dois geólogos canadenses têm uma teoria. Eles acreditam que a formação do Olho começou há mais de 100 milhões de anos atrás, quando as forças tectônicas partiram o supercontinente Pangeia e separaram o que agora são a África e a América do Sul. Um domo de camadas de rochas se formou quando a rocha derretida tentou subir para a superfície, sem conseguir cobrí-lo completamente. Como resultado, as falhas sísmicas começaram a se formar em círculos ao redor do Olho. Perto do centro da formação, calcário também derreteu, formando um tipo único de rocha chamado de brecha. O Olho teve uma poderosa explosão há pouco mais de 100 milhões de anos atrás. O domo foi parcialmente implodido como resultado, e a erosão completou o processo para que se tornasse o Olho do Saara como o conhecemos hoje. Diferentes tipos de rocha que erodiram em diferentes velocidades formam os anéis. A rocha vulcânica formada após a explosão pode ser vista como um círculo mais claro perto do centro do Olho. Os astronautas modernos gostam do Olho, já que o deserto do Saara é um mar ininterrupto de areia. O Olho é um dos poucos destaques que se distinguem na paisagem sem graça, e agora já se tornou um marco significativo para eles. De acordo com algumas teorias, no Olho do Saara estariam as ruínas de Atlântida, que Platão descreveu como anéis concêntricos de mar e terra. O Olho, que tem aproximadamente 23,5 quilômetros de diâmetro, parece coisa de outro planeta. Esta magnífica construção pode ser o último repouso para inúmeros habitantes da mítica cidade de Atlântida, de acordo com as descrições feitas por Platão. A narrativa de Platão sobre Atlântida, embora sucinta, é repleta de detalhes épicos e cativantes. Ele comparou Atlântida ao Olho do Saara, caracterizando-a por sua singular disposição de círculos concêntricos de terra e mar. Platão afirmou que a avançada e utópica sociedade atlante inspirou o sistema democrático de Atenas com suas ideias progressistas. Platão mencionou que Atlântida era rica em metais e pedras valiosas, como ouro, prata e cobre, uma riqueza inicialmente revelada pelos egípcios antigos. A lenda de Atlântida encapsula os traços esperados de uma civilização não apenas avançada para sua época, mas também notavelmente orgulhosa, nas palavras de Platão. Com um exército e uma frota naval invencíveis, Atlântida dominava em várias áreas, incluindo conhecimento, arquitetura, agricultura, tecnologia, diversidade cultural e fortalecimento espiritual. Os reis de Atlântida também reinaram com pulso firme. Não deveria surpreender que Atlântida tenha tido um fim parecido com o de Roma e, possivelmente, parecido também com o dos Estados Unidos. A única força disposta a proteger o continente, os atenienses, rapidamente revidaram contra as forças de Atlântida, após eles lançarem um ataque gratuito e agressivo contra algumas regiões da Ásia. No meio das guerras, os deuses enviaram violentos tsunamis, terremotos, tornados, tempestades e enchentes contra o Império de Atlântida. A cidade se desintegrou no mar e no deserto, desaparecendo para sempre, como se se arrependesse de suas transgressões. O olho do Saara, que pode ser visto do espaço e parece um enorme alvo de tiro, começou a surgir quando o supercontinente Pangeia se dividiu. Carbonatos e basaltos pretos, similares aos do Havaí, estão entre as rochas ígneas presentes no olho. Muitas pessoas pensam que Platão utilizou Atlântida apenas para construir um cenário através do qual explicar suas ideias e que suas histórias sobre a civilização eram apenas parábolas. A narrativa platônica sobre Atlântida pode ser paralelamente analisada ao filme Avatar, de James Cameron, destacando um alerta sobre os perigos do racismo e da avidez corporativa na destruição da sociedade. Nos diálogos com Critias e Timeu, Platão esboça Atlântida com um layout de alternância entre três zonas aquáticas e duas terrestres, um detalhe que notavelmente se alinha com a formação atual do olho do Saara. As montanhas ao redor de Atlântida, louvadas por seus rios e cachoeiras opulentas, eram veneradas como emblemas sagrados com sua localização precisa ao norte do olho. As representações de rios e massas de água que marcam a região são evidentes nas imagens de satélite do olho. Dentro e ao redor da estrutura de Richá foram encontrados vários objetos, muitos datando de pelo menos 12 mil anos atrás, alinhando-se com o período atribuído à Atlântida. Esses artefatos abrangem restos de embarcações, tábuas de surf, lanças, esferas de pedra e pontas de flechas, entre outros itens. Solon e Platão eram raramente contestados devido à alta estima por sua integridade. A única exceção à sua credibilidade em Colome é a obra de Platão que discorre sobre Atlântida. O fato de que nenhuma dessas teorias podem ser discutidas na Wikipédia e que toda página relacionada ao assunto é bloqueada é um dos aspectos mais estranhos da história de Atlântida. Páginas sobre o olho do Saara, o rei Atlas e o deus Poseidon estão todas incluídas nisso. Como é que um dos recursos mais valiosos da sociedade ignora a ideia geralmente aceita de que Atlântida existiu? A cidade de Troia foi considerada um mito por milhares de anos antes de ser descoberta precisamente onde Homero previu que estaria, de acordo com alguns. Então, se ainda estamos em cima do muro sobre o olho do Saara ser a localização da cidade perdida de Atlântida, deveríamos levar isso em conta. Bem, a menos que mais informações sejam encontradas, não podemos dizer com certeza. Agora queremos saber a sua opinião sobre todas essas descobertas. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí